Boa noite, estou a garvarinha alta qualidade, para experimentar a fibra ótica, é espetacular, podes fazer vídeos, podes, é espetacular, não tem, não tem, não aguardo, não aguardo, não aguardo, não aguardo a te explicar, a fibra ótica é espetacular, estava lá para avisar da câmera, acho que é Full HD, esta câmera, Garvin HD, em Full HD, agora estou a gravar em, uma câmera de filmar, está a gravar em 1080p, acho que é 50 francs por segundo,